Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês que todo vídeo aí tá rolando um código escondido de 3 euros aí de saldo no CSGO.net, beleza? O código é igual esse daqui, cara. Esse daqui não foi usado ainda, então corre lá e tenta utilizar. Primeiro que pegar o código aí no vídeo vai ganhar uns 3 euros. Lembrando, esse código, um parecido com esse vai ter escondido. Todo vídeo tem um escondido, alguns são fáceis, alguns são difíceis. E vai ter uma interrogação nele que você vai ter que adivinhar qual o número é, beleza? Então bem simples, eu tô com boa sorte aí a todos. Lembra de eu utilizar o código amigo aí também pra ganhar 35% de bônus no depósito. Mas quer mais bônus, coloca o CSGO.net no bíblio e você ganha 15% a mais ainda, ou seja, 50% de bônus aí no depósito, cara. Ainda vocês já tem esses códigos de 3 dólares e ainda tem um brindizão fazendo formulário aqui de 6 a 50 reais, cara. E já sai profitando muito, então bora pro vídeo e utilize o código amigo aí. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais no vídeo, guys. Hoje estou mais um dia no CSGO.net e hoje a gente vai fazer um vídeo testando a caixa da Spectrum 2, ou seja, a Spectral 2. Sem muita relação, bora lá, cara. Vamos abrir aqui 100 delas, 200 dólares. E vamos ver se ela dá um profit pra gente a mais do que isso. Essa é a caixa da Imperatriz. Tem a Seal Later, né? Lá, grande pra cordilo. E algumas outras faquinhas aqui. Uma leather de glass. E é uma caixa pra mim, é uma caixa bem legal. Eu já dropei faca na Valve nela e já dropei Imperatriz. Vai lá e é o prejuízo total, né? Aqui a chance é bem maior de você profitar e vamos ver aí se ela vai estar boa ou não aí pra gente estar testando. Vamos ver. Por enquanto, dois prejuízos. Vamos ver três aqui. Opa, veio uma Desert de 6 dólares. Uma Revolver de 6 dólares. Legal, pagou. Profite. Pegamos uma faca. Mano, e fala onde que isso acontece na Valve? Você abre 10 caixas e ganha uma faca, velho. Não, e aqui sendo que na Valve ainda sai bem mais caro do que aqui, né, cara? Mano, CS Cigonete. Não tenho o que falar, cara. Boa, Stened. Pegamos uma faca já na caixa da Spectre. Lembrando que a gente tá em maratona testando todas as caixas. Foi a primeira caixa que a gente conseguiu uma faca. Aí das caixinhas da Valve e do CS Cigonete. Bem top. Pegamos uma skin vermelha, uma Seal Later. Mano do céu, foi muito top isso. 3, 7, 20. Quase pagou. Outro Revolver. Beleza, Profite. Esse daqui veio coisa. Veio coisa boa. Mais 12 dólares aí. E vamos aí, cara. Por enquanto acho que a gente já saiu no Profite só pela faca, cara. Mas dá pra gente profitar bem mais ainda aí, cara. Essa caixa é bem legal. A High Roller é uma skin linda. E a carinha também, ó. 5 dólares. 7, 8, 26. Quase pagou. Vamos ver. A Phantom, pra mim, é a SG mais linda do CSGO. Depois só daquela... Daquela... Da... Da... Depois daquela... É... Intergrale, né. É a Phantom, que é bem baratinho. Bem linda, cara. Essa skin do jogo é maravilhosa, velho. Uma Seal Later, uma High Roller. Depois a gente pegar a Imperatriz também, né, cara. Fechar o kit. 9, 51. Uma Imperatriz, uma Lady Glass. A gente teria ganhado todas as skins rosa e vermelha da caixa. E uma faquinha ainda, cara. Passou da Imperatriz. Essa trica, ela é bem ruimzinha. Acho que vem 70 centavos. Nem isso. Tem 13. A High Roller quase pagou. 6, 32. Beleza. Por enquanto, uma constância boa. Quando tá dando prejuízo, o prejuízo é pequeno. Quando dá Profit, Profit é grande. Então, por enquanto, a caixa tá legal. Agora deu ruim. Agora deu bem ruim. Foi quase uma perda total. Ó, outra perda total. Beleza. Tivemos duas caixas aberturas bem ruins aí. Vamos ver. Exposure, MP9, Gol. Tá? Mais uma abertura ruim. Pegamos uma Maré de Azar aqui agora, hein. Tá dando bem ruimzinha por enquanto. Mas vamos abrindo aí, cara. Vamos abrindo. Deu ruim de novo. 1,9. É aquilo, guys. Não adianta achar aqui também. Vai ficar Profit definitivamente na caixa. Tem uma hora que vai começar a dar ruim. E só que a gente tá tendo um pouquinho de azar aqui. Só que a gente já teve bastante sorte. Já tá com bastante skin top. Mas como o objetivo é testar a caixa, vamos ir até o final ver como que vai ficar, velho. Opa. Opa. Nossa, achei que ia vir duas facas. Veio duas. Uma skin vermelha. Uma skin rosa. Beleza. Beleza, mano. Essa Silater tá vindo no preço bem ruimzinha, cara. Ela pode vir até uns 28 dólares, se eu não me engano, cara. Ela tá vindo no preço bem ruimzinha. Ah, veio a Phantom. Veio a Exposure. Duas Exposure, na verdade. Tá. Mais ou menos. Deu ruim. Perdeu metade. Deu ruim. E vamos continuar aqui. Tamo quase no final. 25 dólares. Uma Revolver Llama Canyon. E 6 dólares. Mais 4. Opa. Uma Led Glass. Não tinha pegado ainda. 2 lamas. 8 e 9. Praticamente foi Profit. Pagou a abertura. E vamos aqui. Mais 4. Mano, tá dando um lag aqui, galera. Desculpa, eu não sei o que é, cara. Deixa eu fechar esteinho. Pode ser esteinho aqui. Deu um lagzão aqui. Sinceramente, eu não sei o que aconteceu, velho. Acho que é o site que tá lagando. 3 dólares. Mais 4. E veio uma Led Glass final. Gás. 200 dólares gás. Conseguimos. 230. Só que a gente ganhou uma faca. Ou seja. Então, se não fosse a faca, a gente teria saído com 230. Não foi tão legal, não, cara. Se eu sincero pra vocês. Podia ter dado melhor. A caixinha deu umas partes ali bem ruim. Mas é isso. Aí, cara. Se quiser abrir uma, duas delas, abre. Mas não tem por que arriscar muito nessa caixa. Tem outras caixas de novo, beleza? Da Valve aí no CC Bonet. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva. Até a próxima. E fui! Tamo de novo.